Abertura na direita, Roberto Baiano, progrede livre de marcação, Radar fica um pouquinho mais atrás, ali no bico de grande área, ele encontra bem posicionado o Marcinho Guerreiro, Marcinho Guerreiro, o Guerreiro tabela pelo meio, Netinho, Netinho passou aqui pra William Carioca, abre o ar, na esquerda, o chute, olha o gol do Guarani, a bola vai entrar, e é gol! Gol do Guarani! Netinho, camisa 9, empata o jogo no Ribeirão, aí a bola aberta na esquerda, o chute do Tiaguinho, o goleiro Ricardo deu o rebote, e não há nenhuma dúvida sobre a condição do Netinho, ele estava realmente atrás da zaga, saiu em condição normal, bobeira da zaga do Guarani no gol do Fortaleza, bobeira da zaga do Fortaleza no gol do Guarani, Wilton Bezerra. Leve-se em consideração a jogada do Tiaguinho, corte pra dentro, bateu de pé direito, o goleiro do Fortaleza enjoou porque foi uma pedrada, e na hora que ele chutou, o Netinho estava atrás da linha da bola, se acertou em cheio, o Netinho bateu, ainda tocou no goleiro, empata o Guarani, e o que eu disse há poucos instantes, o Guarani está tentando se arrumar, a bola está muito em cima, bota no chão, toda aquela situação.